e aí o colonial que eu sou apenas três semanas a mesa tá ficando bonita mas falta mais coisa ainda bonita né gente que será que é isso na água olha aguenta mais um pouquinho que dá um pouquinho de como olá eu sou a tamir e junto com o andré com o davi sou do canal eu vou ser um destino e hoje o destino é um destino super mega novo não só pra gente mas para vocês também porque é um café da manhã colonial que lançou apenas três semanas e a gente veio conhecer esse lugar novo em folha e vamos mostrar tudo pra vocês e a gente está na região onde onde naquela região que tem os cafés da manhã os daqueles cafés da manhã os maravilhosos então a gente vai conhecer mais um e no final a gente fala se vale a pena vem com a gente que é área bem rural mesmo né mas está na zona rural de jundiaí e aqui tem bastante plantação ali eu tenho certeza que é plantação de uva as outras eu não sei dizer bom dia bom dia bom dia mamãe bom dia você quer gravar vamos gravar o bife então vamos gravar o suco vamos gravar o suco aqui ó e aí a cabeça agradou no suco é que o bife tava com a boca o bife a mamãe esqueceu de trazer o seu o seu garrafinho e olha a quantidade de morango que tem nessa torta bonita né essa é o tipo de coisa que você come primeiro com os olhos e depois com a dor a torta da mitche e eu vou começar a provar coxinha tudo aqui é artesanal é tudo produzidos por eles mesmo aqui na no sítio gente olha aqui pra começar os trabalhos um ponto novo aqui salgados misto quente pão na chapa um pão de batata com frios aí eu parte dos doze que a gente gosta né aqui tem torta de mão com torte morango aqui tem bolo de laranja bolo de prestígio com sonho uma focadinha e uma bolachinha de coco e olha aqui o davi já começa a comer davi não vai comer nada ele anda bem chato para comer de manhã então a gente vai nesses cafés da manhã ele quase não come antes tinha uma época que ele comia a mandala mas agora quase não come e eu vou começar pelo meu misto quente que já está quase misto frio e olha só que assim olha aí eu passei uma manteiga mas eu passei nossa manteiga da boa o pedacinho negro se não vai isso que é a operação dele aí corta pedaço deixa mamãe cortar para você mamãe vai cortar o bom olha mamãe cortou tudo ele vai aonde na parte tem chocolate que ele é besta lógico que não né vamos fazer mais divisão justa aqui porque já comi meu misto agora quero meu pão com ovo gente não tem um hábito de comer pão francês assim café da manhã mas como aqui eles fazem pãozinho com ovo quentinho eu não resisti mas lógico que a gente está no café da manhã a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que ele oferece pra gente então eu vou começar o pão com ovo eu acho que não porque eu vou pôr a manteiga que é deliciosa gente essa manteiga é boa eu não vou arriscar falar qual marca que é porque ainda não sou tão entendedora assim mas eu digo que é tipo uma aviação pra cima enquanto isso nos bastidores ai que delícia mamãe tá gostoso o bolo tá gostoso depois você fala pra moça que fez e falou assim ai moça tava uma delícia seu bolo então montando aqui o meu lanche pronto agora sim eu posso dizer que ele está completo o meu lanche e ainda estava com saudade de tomar café da manhã olhando para a natureza já estava com saudade de tomar um café colonial no interior ou na roça ou no sítio é que é um sítio né mas é tempo já que a gente não vinha pra cá é uma vibe é diferente né esses cafés coloniais é maravilhoso mas tem nossa faz bastante tempo que a gente não grava um colonial faz tipo 1 a gente já estava com saudade recentemente eu fiz um vídeo de top 10 cafés da manhã é lógico que nesse vídeo a gente não mostrou todos os cafés da manhã os bons que tem em são paulo então provavelmente a gente vai ter que fazer um outro até porque esse daqui já falo pra vocês a gente vai ter que entrar para o top dos cafés da manhã então eu vou ter que fazer outro vídeo não dá pra mostrar em são paulo um vídeo só não dá pra mostrar todos os cafés da manhã bons que tem então a gente vai ter que fazer outro aqui você pode pegar além do buffet você pode pedir pão na chapa aí o pão na chapa pode ser tanto no pão de leite que é esse daqui no pão de leite não, pão caseiro quanto no pão francês e você pode pedir pão com ovo ou pão misto quente a gente pegou os dois, a gente pegou um pão na de cara pra dividir os dois e o pão na chapa no pão caseiro porque a gente achou mais diferente nossa o suco aqui não é natural não é suco natural mas é aquele suco concentrado e é bem, o de manga é bem forte é bem consistente agora o Dilma o Dilma não sei se é aquele integral quem gostou foi o David Dilma o coração lá no meu sertão eu quero voltar sata voz sata hummm hummm maravilhoso muito bom isso aqui quentinho uuuuh só peça, meu amor e seja feliz o que que você quer, mamãe? musiquinha ambiente e musiquinha sertaneja da raiz, né? e o legal que não é aquela música alta que você não consegue conversar que fica barulho alto é uma música suave assim entendeu? e aqui é bem, é... tá bem tranquilo hoje eu acredito que sábado seja mais tranquilo que domingo geralmente sábado é mais de boas lugares mas é do tipo também que vou... a esposa de vocês quer conversar e vocês mandar a esposa esperar a música acabar pra conversar que o Der fez isso comigo e eu faço isso com ele no carro, né gente? porque no carro eu tô ouvindo música agora assim a gente tá conversando ou não? esperar a música acabar música a raiz, né? tocando, né? lembranças boas aí... não pode, né? interromper, né? porque senão... você fala demais, amigo mas não é essa não, já acabou, viu gente? ele nem deixou eu gravar com uma música esse carinha aqui de laranja, vou falar pra vocês, maravilhoso um cafezinho e... eu já comi o meu misto, o meu pão na chapa e o... pão cor e assim, do que eu comi, de tudo que o Salgado comi, se eu falasse assim, o que que você quer repetir? gente, o pão na chapa, pão caseiro na chapa, o melhor mistão também que é apaixonado por misto, né? eu não sou muito fã porque eu não gosto desse carinha aqui, ó mas... presunto o que que foi? você foi aonde? o pão de formiga o que que você quer? ó, quem comenta assim nos vídeos, ai o Davi é bonzinho daqui a pouco não muda, dá um rolê de trator daqui a pouco dá uns 5 minutos e ele já era, gente essas tortas e por incrível que pareça, eu não sou muito fã dessas tortas de morango mas tá humm tá gostosa? essa calda, você sente que é uma calda caseira não é calda industrializada então, nossa, é muito gostosa agora, a torta de limão tá gostosa também mas eu gosto quando fica mais azedinho e depois de você provar a torta de morango eu gosto mais de torta de limão do que de torta de morango mas a torta de morango tá tão gostosa, tão gostosa que consegue tirar um pouquinho do brilho da torta de limão gente, sensacional essa história senta que lá vem a história o matriarca, né, da família, chegou aqui, veio da Itália com um dinheiro e eles tinham intenção de comprar um terreno no Rio Grande do Sul só que o rapaz que foi ali pro Rio Grande do Sul pra comprar esse terreno não encontrou, não encontrou com eles e ela acabou ficando aqui em São Paulo e aí ele descobriu que nessa região de Jundiaí tava vendendo terras e naquela época também começou a se espalhar, né, que Jundiaí era bom pra plantio começou a surgir o plantio de uva nessa região também, né e começou a ter bastante migração italiana nessa região e aí ele veio pra cá, eles vieram pra cá e compraram esse sítio na época eles compraram com pinta alqueres o que eles falam aí eles fizeram a plantação, viveram tudo, tiveram filhos aí os filhos tiveram filhos, tudo nisso, esse sítio já tá na quarta geração, né hoje é dividido entre a família, entre os herdeiros, né, do matriarca só que ficou tudo em família, hein cada família tem uma parte do sítio e aí eles trabalham em conjunto achei muito interessante a proposta deles porque a família vive do sítio, né, tanto de colheita e vende pra mercado como a da exploração, exploração, que eu digo, do turismo rural então aqui eles têm dois tipos de colheita tem o que eles colhem, né, durante a semana ele vai pros mercados e tem a colheita, colhe e pague que é porque você vai lá, você mesmo colhe sua fruta e depois você pesa e paga o quanto você quer levar pra casa e aí eles fazem um preço comparativo ao mercado também não é preço fora da realidade eles têm algumas coisas aqui pra vender também eu achei bem legal a proposta o café da manhã hoje é o terceiro final de semana eles abriram faz duas semanas é pra gente ter vindo nas outras semanas mas não viemos por quê? porque o Davi estava com o braço quebrado e a gente não quis gravar nada com ele porque é uma que a gente nem tinha a cabeça foi pouco tempo, graças a Deus mas a gente tava... a gente preferiu não sair com ele pra gravar, né, pra respeitar esse momento dele então por isso que a gente não gravou mas eles abriram faz umas três semanas e uma coisa que a gente fica... o suco de uva é produzido aqui esse suco de uva é integral produzido aqui e o suco de maga é de polpa mesmo é aquelas polpas concentradas aqui tem passeio de trenzinho e é pago a parte passeio de trenzinho não tá incluso no... café da manhã aí tem as 10 da manhã e as 11 aí eu não sei se quando tá mais cheio se tem outros horários hoje o rapaz falou que vai sair um agora às 10 e vai sair um às 11 o valor é 12 reais o valor do trenzinho e a gente tem outra coisa que eu não gosto mas aqui tá muito gostoso que é... esses cremes de sonho eu amo sonho mas eu não gosto muito desses cremes mas esse daqui é diferenciado não é um creme... acho que é creme belga que fala creme de sonho sei lá, com creme de baunilha ah, e se vocês são curiosos pra saber o valor do café aguenta mais um pouquinho que daqui a pouco a gente compra ó, quando a gente gosta de inventar a moto a gente faz isso ó pega o pão de batata e coloca uma linguiça meia mais um golin de café porque tá maravilhoso o café e aí 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 a gente aqui tem a lojinha e aí 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 aqui deve ter um quilo, depois vou pegar um pedacinho, pêssego, indioca, tem um lado que ela sai uma porcentagem de cada garrafa, e aí sai um garrafadinho pronto, dava de vinho, só o produtor mandato, bem docinho e aí, aconteceu o que? metade tinha um pedido de Isabel e um pouco de Niágara, e saiu esse vinho aqui, ele misturou, ficou interessante, nunca tinha visto o vinho misturar agora depois de degustar o vinho, eu vou degustar o licor de pêssego eu não gosto de licor muito fechado para cachaça, a maioria é peraí que meu amigo já pega, mas aqui tem gosto de cachaça, mas ele é bem docinho vamos amanoizar nosso hurts aqui, don't raise baleio mamãe o negócio da porcentagem bora Foi sem querer querendo Aqui está passando por uma produção de uva Mas a uva é só em dezembro que começa Essa casa que já passava é a primeira casa construída aqui no sítio, de 1930 a data dessa casa de construção Nossa, mas é mesmo, será que é de verdade? Aqui é uma área de preservação ambiental, eles não podem mexer aqui A plantação de pitaia, para quem não conhece, nasce em janeiro Aqui é plantação de mandioca Aqui já chegou de pêssego Carinho Olha o carinho Isso Aqui você pode pegar o que você quer Se gostou você pega e depois pesa lá Olha uma dessa ali Eu fui lá do outro lado porque ele achou bonito ali Olha a trilheira É assim que se tem no trilheira Olha a semente dele fica bem no meio Eu quero, eu quero, eu quero Olha que bonito, papai Olha Eu quero, eu quero O Davi não queria O Davi não queria, né Davi? Vai levantando, papai Vai levanta, siga Olha ele pegando pêssego Olha Já pegou Nem deu tempo de eu levantar E olha como está bonito Mostra lá para mamãe isso aqui, mostra lá Olha como está lindão isso Vamos ver se a gente acha um grande Olha Você pegou o pêssego Não amassa, tá? Só pode fazer carinho, tá bom? A boca toda suja de uva Você quer o que homem? Você quer mais um esse? Saiu grande Já tem dois já Mostra lá para a mamãe Filma mamãe Olha Isso Ai que grande mamãe Foi lá que vamos levar Olha o pezinho aqui como está carregado de pêssego Esse aqui, ó Só que não estão maduros O rapaz falou que quando ele está ficando nessa cor aqui, ó Ele já está bom para colher já, ó Olha que bonito esse cor Gente, o que será que é isso na água? Olha Parece ou não parece um jacaré, gente Olha Gente, não é de verdade não É de... É de micaneira, acredita? Não mentira Aqui é abacate Temoia é a mesma da pinha A coisa do pão A melhor da temoia é o melhor da... Olha Aqui tem temoia Goiaba, ó Comã 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 Você quer a do Do Papai, maior? Upt picada Goiaba maravilhosa, papai... Docinha, né? Que fruta doce, gente A experiência, incrível única Arcot Coloria uma goiaba no pé Docinha E poder já comer assim Comprar, né? E uma dica boa, eu gosto de goiaba assim Bater no liquidificador Depois misturar com laranja Ficou uma maravilha, muito bom o suco Caiu papai Caiu não, comi E aqui eles deixam assim, um saquinho que é pra proteger Dos bichinhos Pra não estragar a fruta Olha essa goiaba linda Essa tá bem grande Aliás todas Muito bonita A única coisa é que ela amadureceu E essa aí vai amadurecer também Fazendo degustação da goiaba E bom que aqui eles deixam um saquinho Tem o bichinho da goiaba Você pode comer sem medo Não tem bálsamo da goiaba E o papai A abobrinha Ela é a fêmea No mesmo pé, vocês não sabiam A abobrinha Essa daqui é a flor macho Certo? Ela tá acho que é a dona lá E essa daqui é a flor fêmea Ela já tá com a abobrinha também E se não tiver as duas Não produz Ela pode até soltar a macho Só que aí não vai ter a fêmea pra pulinizar Se ela soltar a fêmea E não soltar o macho Ela fica abobrinha defeituosa Ela fica com a abobrinha Tá vendo aquela abobrinha? Tá vendo a abobrinha aqui ó Aquela de marquinha Ela é pulinizada sem o macho A cor dela é diferente Não é aquela cabela Tá deformada no meio dela lá Então se por algum motivo Uma espécie climática Muita seca, muito calor É isso Ó, pepino Ah, aqui é a morango Morango bem bonito Hora das colheitas Olha o morangão bonito Ó, Davi, espera mamãe Não pega assim não Espera mamãe Cara, se tem coisa mais Natural e mais fresco que isso Eu desconheço Isso, mostra aqui o morangão papai Isso, que lindo Pode comer Pode comer Foi você que colheu É vermelho isso Tira você Calma, devagar Como é que tira? Como é que tira? Vamos passar o morango Assim ó É, o pessoal Normalmente Pronto, apanha na cestinha agora É, sai muito Pronto Põe na cestinha mamãe Deixa aqui ó Pra não estragar isso Não, põe na cestinha Pronto, deixa aqui ó Pra nós pagar homem Agora já é noite Já estamos em casa E eu vou fazer as considerações do café de hoje A gente gostou Não é aquele buffet com 80 coisas Não tem tantas coisas assim Mas tudo que a gente comeu era muito gostoso Tudo tinha Você vê aqui Era artesanal Que tinha Que era feito com os bons produtos E era gostoso Então a gente gostou de tudo E o que tinha Não sei se feliz Pelo menos aquelas tortas Oh Jesus do céu Estavam muito boas Estavam muito boas Estavam muito boas O valor é 69 reais Não sei se é 69 reais 69,90 Então vou contar pra você Passeio é 12 reais Passeio de trenzinho Trenzinho A gente fala de trenzinho né Mas de trator E o que você Cole Você paga né Você cole Depois pede e paga Você acha que vale a pena? Sim A gente acha que vale a pena A gente gostou bastante Principalmente na parte da colheita Mas assim Foi uma experiência diferente Que a gente nunca tinha Tido essa experiência Foi bem diferente Gente o Davi Amou O Davi se acabou hoje E na hora do morango Era difícil pra ele Entender Pra ele que tinha que pesar Primeiro pra depois comer Porque ele queria comer Todos os morangos Mas ele gostou demais Eu tenho certeza disso Que a gente curtiu muito E é isso gente Queremos agradecer A família Michelin Que recebeu a gente hoje Foi A gente foi recebido muito bem Eles O atendimento É muito bom Assim Pra com a gente Foi muito Fomos muito bem atendidos Na hora do passeio Eles explicam muita coisa Da terra Da plantação É uma aula Que você tem no passeio Além de ter uma experiência Você também tem uma aula E assim A gente achou muito bom Muito legal E quando vocês forem Só toma cuidado Porque no Google Foi difícil de achar Eu tive dificuldade De achar Tanto pelo nome da rua Quanto pelo nome do lugar Eu vou colocar aqui Um lugar Que é o É tipo que Na verdade Eles são Como é uma família Eles tem Uma loja de frutas Eu vou colocar o nome da loja Que vocês colocam Pra chegar lá Com mais facilidade Aí vocês colocam Jogam esse nome no Google Que chega lá mais fácil E é isso aí galera Se você gostou Aqui é um joinha Escreva isso aqui Compartilhe com quem passou a gostar Até mais Tchau Não tá fácil pra ninguém Gente Olha isso Situação Tá precisando o que Gente Aqui O negócio tem que ralar muito Pra chegar lá Não vai Tem bolacha Pobre é uma coisa triste Tchau Transcrição e Legendas por QTAC Tchau Tchau Tchau